O que é que você está? Eu estou aqui, para frente. O que é que você está? O que é que você está? O tiro está bom. O que é que você está? O pé não está bom. Ao William Zorach, o carro está bom. O que é que você está? Eu sou o que você está bem.